E aí E aí E aí E aí E aí E aí 3 4 Nossa Nossa Volta agora Agora Pessoal 1 Pessoal 1 3 2 2 2 2 3 2 e aí é e aí e aí eu vou pela torre 3 2 agora e aí Só da frontline, só da frontline em volta. Tá, acht lotion pra mim e nós vamos lordar aí... Handsome, eles são ironáveis! Pode derrotar, pode ir. Olha pra um plano, é o frontline, prepara? Eles estão multinando, prepare. Fica casalinha Parecia sempre Fica casalinha Fica casalinha Fica casalinha Fica casalinha Nossa senhora, morreu! Seis, quatro, três, dois, um! Espera! Nossa senhora, morreu! Volta, volta agora, volta agora! Ah! Agora se matou! Peguei o arco todo! Precisa do antigoopal, Seis, quatro, três, dois, Pela dois, vai! Ali está! Volta, 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 volta! Ficou, viu, foi! Ficou, ficou! Ela ficou nesse desafio, ó, ele vai! Teste, fico! Ficou, fico. E não sei mais pela torre.